Música Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e com ele nós vamos relembrar os fatos importantes para o Centro Universitário Franciscano em 2016. Um desfile temático celebrou a formatura da primeira turma do curso superior de tecnologia em design de moda da Unifra. Dois anos e meio após serem aprovados no vestibular e frequentarem as aulas da faculdade, os alunos foram aplaudidos por centenas de pessoas que acompanharam o evento no conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano. Foi também o resultado de o que muitos esperam ter a partir de agora, em uma nova etapa na vida profissional de cada um. Ter o trabalho reconhecido nas passarelas é um luxo para poucos que vivem o mundo da moda. É preciso coragem, ousadia, ser criativo também. Exigências que jamais fizeram esta turma desistir de um sonho, conquistar o diploma de designer de moda. Horas antes desta festa toda, a felicidade tinha o espaço dela roubado pelo nervosismo e pela ansiedade de quem está diante do desconhecido. Imagina ter de fazer aquele ajuste minutos antes da passarela. Estamos com um problema numa calça, que vão ter que ajustar no corpo da modelo. E aí tem que colocar a linha ali na agulha, né? Na agulha. E a agulha no escuro não está dando, gente. Não está rolando. Não está rolando. É um momento de muita tensão, porque a gente fica na expectativa de saber se o público vai entender qual o trabalho que foi feito, o porquê dessas estampas. E é isso, é muita tensão. Mas é em uma hora assim que dois anos e meio de faculdade fazem diferença. A Catarina conseguiu esconder bem a ansiedade. Ela já está no mercado de trabalho antes mesmo da formatura. Nem assim deixou de lado a criatividade e levou à passarela cinco looks inspirados na moda francesa. Antes eu acreditava, eu achava que era apenas criar roupa, mas hoje é um conceito, é uma proposta, tu tem que pensar como é que a pessoa vai se sentir quando ela é usada. Mas calma, a Laís já era outra designer de moda muito realizada com o sucesso do que aprendeu em sala de aula. Para estar ali, com os outros 14 colegas, pesquisou bastante a moda infantil para crianças. Eu tinha um olhar meio bem pequeno, assim, depois que entrei na moda ele mudou completamente e agora a gente sai com um olhar bem mais abrangente em todos os sentidos. E foi quando, um a um, os modelos iam surgindo na passarela que o público brindou com olhares e registros fotográficos as criações da primeira turma de design de moda da Unifra. É um momento muito lindo, um momento único para nós e é uma alegria muito grande ver uma instituição que nem a Unifra promover um curso desse seu sucesso. Para a senhora. Para mim, eu quero agradecer a Unifra por ter dado essa oportunidade de ter criado o curso de moda, porque a nossa filha queria isso e ela teria que ter ido embora daqui. É um sonho para ela e vai ser um sucesso. O sonho dela é meu sonho. Trabalho que encheu de orgulho até quem brilha nas passarelas internacionais. A top model gaúcha Marta Streck, convidada para o evento, veio de Nova York acompanhar o desfile Lab 512 e gostou da ideia. Para a gente criar, para a gente ser mais livre também. Para a gente ter designers, para a gente fazer mais criatividade, para a gente ser mais... não só para a gente ter que ir para Paris, para a gente comprar etiqueta, mas para a gente criar, enfim, para a gente ser livres, assim. A cada turma que a gente libera para o mercado um pouquinho, muitos saem, nem todos ficam. E aqueles ali vão aumentando cada vez mais o interesse, a reflexão sobre a moda, sobre a produção de moda. O aluno é um parceiro, é um colega. Então é inusitado. Tem momentos que eles pensam, conseguem pensar, agilizar, fazer. Há esse envolvimento, há esse espírito de coletividade, um sentimento de festividade, de realização. O estilista Rui Espor, que trabalha com moda há mais de sete décadas, veio da capital para receber uma homenagem da turma de formandos. E mesmo com tanta experiência na área, ficou surpreso com o que viu da produção na noite em Santa Maria. Eu ainda estou surpreso com o que aconteceu, porque nunca em toda a minha vida profissional, eu tive uma homenagem tão querida, tão bonita e tão entusiasma. Eu parabéns, parabéns ao curso de estilista de moda. Vocês vão novos, e eu farei a maior propaganda. Por si só, um elogio que reforça o sucesso de um dos cursos mais novos e confirma a vocação do Centro Universitário Franciscano. Perceber os desejos dos jovens, ou também dos já mais experientes, e oportunizar-lhes esta capacitação e esta formação. Penso que essa interlocução é essencial. Quem busca retomar os estudos por meio de cursos de especialização pode aproveitar a oportunidade oferecida pelo Centro Universitário Franciscano. Até o dia 15 de fevereiro de 2017, a Unifra vai receber inscrições para 24 cursos de especialização, todos com aplicação mais prática e com ênfase no mercado de trabalho. A lista completa das ofertas, a quantidade de vagas, os documentos necessários à inscrição, além de outras informações, estão no edital publicado em unifra.br. Quem preferir pode também ligar para o telefone 3025 1202 e solicitar as informações. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Agradeço a um país! Agradeço a um país que não se tornou na liberdade de ensino no Rio Grande do Sul. Agradeço a um país que não quer uso de pessoas que não se tornou no Rio Grande do Sul! Com mais de 450 trabalhos apresentados e também após relacionar atividades com o posicionamento anual de comunicação da Unifra, o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão UCEP foi mais uma vez um sucesso. A vigésima edição do evento teve como tema central Educar Pessoas para Transformar o Mundo e movimentou os três conjuntos do Centro Universitário Franciscano na primeira semana do mês de outubro. Desde que o CEP foi criado, o objetivo é esse, é mostrar que o ambiente universitário não é simplesmente estar isolado em uma sala, é esse ambiente de convivência, estar com colegas de outros cursos, de outras áreas de pesquisa. Foi essa a possibilidade que fez com que Jorge voltasse para a Unifra dois anos após ter se formado em História na instituição. Eu acho interessante essa interdisciplinaridade, conhecer outras áreas. Eu sempre gostei disso, eu não tento ficar só na minha área, eu tento conhecer outras áreas também. E oportunidades não faltaram. Durante os três dias de programação foram diversas atividades, divididas em 12 eixos temáticos, além de 454 trabalhos inscritos. Desse total, 278 foram de apresentações orais. Ele é um evento que envolve todos os cursos, de graduação e de pós-graduação. Ou seja, é um momento em que não se diz é um evento de um curso ou do outro. Todos devem estar inseridos e engajados. Então eu acho que esse é um aspecto bastante importante do CEP. A apresentação dos pôsteres aconteceu nos últimos dois dias do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão e foi realizada no Hall do Prédio 15. Foram 176 trabalhos inscritos. E para não fazer feio durante as apresentações, teve até quem decidiu dar aquela ensaiadinha básica. Isso é importante expor para o pessoal que se interessa por novas áreas ou até mesmo aquelas pessoas que estão em busca de novas oportunidades. É uma maneira não só de mostrar ao público o que a gente tem trabalhado durante todo um semestre. É muito importante nós, como alunos, sabermos expor nossas ideias, conversar para o público. E ainda adquirir conhecimento. Nos três dias, foram discutidos assuntos importantes para a comunidade acadêmica e para a população. Como na conferência de abertura, onde o tema central foram as ações para transformar Santa Maria em uma cidade mais humana, inteligente e sustentável. A grande ideia é as pessoas não terem que se deslocar na cidade obrigatoriamente, provocando todos esses problemas de trânsito que a gente tem hoje. Esse foi um dos assuntos abordados em uma das 12 palestras que teve a participação de acadêmicos de todos os cursos de graduação da Unifra, além de professores, técnicos administrativos e também pessoas da comunidade. A incubadora tecnológica do Centro Universitário Franciscano vai ampliar as instalações e dar oportunidade a mais projetos empreendedores da comunidade em 2017. O primeiro painel ITEC mostrou o trabalho desenvolvido pela agência desde a criação dela, há quatro anos, e também antecipou novidades às empresas instaladas na incubadora. Criada em 2011, quando dava abrigo a apenas três projetos, a incubadora tecnológica da Unifra deu um salto gigantesco, ao garantir ajuda para 16 empresas, 11 delas só este ano. O local que seleciona e oferece espaço a ideias inovadoras da comunidade cresceu tanto e tão rápido que agora é preciso se reestruturar. E a partir daí, a partir deste momento, nós estamos encontrando novas formas de nós aumentarmos também as oportunidades de novos empreendimentos estarem sendo apoiados pelo Centro Universitário Franciscano e pelos ambientes de inovação. Iniciativas que devem permitir a ocupação de 100% das salas por 18 empresas dos mais variados segmentos. Os desafios que levam a estes números foram apresentados no primeiro painel ITEC. Entre as mudanças estão o envolvimento ainda maior de todos os cursos de graduação da Unifra, o funcionamento 24 horas por dia do local, uma reforma em salas e corredores, além da constituição de um curso à distância, sobre gestão e empreendedorismo. Situações que podem movimentar R$ 2,5 milhões na economia local em 2017. Esses números econômicos, eles credenciam a instituição como um dos grandes fomentadores do desenvolvimento econômico, mas não só isso, também social. Porque por trás desse movimento financeiro, nós temos a transformação de uma realidade social de diversas famílias, que de alguma forma estão ou dentro dos empreendimentos apoiados ou de alguma forma são beneficiadas pelos produtos e serviços oferecidos por essas empresas. São quatro anos passados já nesse trabalho e de um aprendizado conjunto. Notamos que está dando certo e a felicidade é de ver que os jovens encontram aqui esse ambiente, como eu frisei para eles, colaborativo, de não concorrência, de respeito pelas ideias, também de complementação das ideias, mas sempre um lugar de estudo e de aperfeiçoamento. E que se encaixou perfeitamente para a ideia do Matheus e do Eduardo. Os dois criaram um site onde as compras do supermercado podem ser feitas pela internet. A economia sugerida por eles, neste caso, é de algo bem precioso hoje em dia. O tempo. Então a gente pensou como é que a gente podia suprir essa demanda, essa dor do consumidor. Foi quando a gente teve a ideia de fazer um supermercado online onde tu possa pedir tuas compras pela internet e recebê-las em casa. O mercado que é o nosso parceiro já vai ter separado os produtos. Nós recolhemos os produtos e entregamos na casa da pessoa no horário que ela agendou. E a pessoa, então, efetua o pagamento e recebe o pedido. É um mercado do futuro, né? Tomara. O mesmo futuro que cada vez mais vai premiar as ideias que surgem de uma incubadora tecnológica, como a da Unifra. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo, assim, o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora é hora de dizer que o Centro Universitário Franciscano entrou na disputa olímpica como torcida e também no reforço ao time olímpico da Esgrima do Brasil. É uma professora do curso de Engenharia Biomédica da Unifra, transformou tecnologia em estratégia. Quem conta melhor essa história para a gente é o José Quintana Júnior. Além da canoagem com o atleta Gilvan Ribeiro, o Centro Universitário Franciscano teve a participação nos Jogos Olímpicos de uma outra forma com a professora Maria Isabel, mas durante a preparação dos atletas da Esgrima. Professora, como é que se deu essa preparação que ocorre desde 2014, em parceria com outras instituições, na preparação e melhoria de performance desses atletas? A gente estava participando de um projeto que visa desenvolver uma plataforma virtual, uma plataforma digital para o treinamento de atletas de Esgrima. E a gente teve a participação durante esse processo de desenvolvimento da plataforma, que é um projeto do Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Carla Patrícia Guimarães, em parceria com o Laboratório de Análise de Estudo do Movimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo, coordenado pela professora Sônia Cavalcante. A gente teve a participação desses atletas de Esgrima da equipe olímpica. Alguns dos atletas da equipe olímpica foram avaliados. E foi bastante interessante, porque durante o desenvolvimento da plataforma, que visava tentar encontrar variáveis que quantificassem a performance desses atletas e ajudassem a melhorar no treinamento, alguns dos atletas foram beneficiados pelas variáveis que foram avaliadas nesse processo. Então, foi bastante interessante para prevenir lesão e para até melhorar a técnica de jogo deles da Esgrima. Basicamente, como é que funciona o laboratório, desde a questão do que é colocado no corpo dos atletas e como é que funciona o processo durante e depois a releitura dos dados coletados durante o processo? A gente trabalhou basicamente com dois equipamentos. A minha função foi mais fazer o estudo do movimento, avaliando a parte de análise visual dos atletas. Ela é feita colocando marcadores retrorefletivos no corpo e filmando o movimento do atleta. Então, a gente usa um sistema com 18 câmeras, que são câmeras optoeletrônicas. Elas emitem luz na faixa do infravermelho, elas refletem nesses marcadores que a gente coloca no corpo do atleta e volta para a câmera e a gente reconhece a posição desses marcadores e a posição desses marcadores ajuda a gente a reconstruir o movimento todo do atleta. Outro software de análise, ele é usado para reconstruir o movimento do atleta e quantificar variáveis relacionadas ao movimento da articulação, ao movimento do centro de massa. Então, variáveis de velocidade, aceleração, posição, que são importantes para a gente entender o gesto esportivo e detalhes que não são possíveis ver a olho nu. Basicamente, o grande ganho com esse projeto é evitar as lesões dos atletas e também a melhora da performance deles. É, a gente consegue analisar o gesto, analisar detalhes dos gestos que podem ser melhorados e também verificar se não tem algum movimento que o atleta está fazendo que possa, por diversas repetições, gerar alguma lesão. Então, passar esses parâmetros, tanto para o técnico, para melhorar o gesto, quanto para os preparadores, para melhorarem a preparação física dos atletas. Agora, uma pergunta mais do cunho pessoal, professora. O que significa participar, uma professora aqui do Centro Universitário Franciscano, aqui de Santa Maria Rio Grande do Sul, participar na formação, na preparação desses atletas agora para os Jogos Olímpicos? Ah, eu sou aficionada para o esporte, eu acho a Olimpíada um evento incrível, né? Tenho falado das Olimpíadas para os meus colegas aqui há várias semanas. Eu acho que contribuir por um pouquinho que seja, um pouquinho, para mim é... eu que sou uma pessoa que não tem concentração e disciplina para ser atleta, mas que adora esporte, para mim é contribuir um pouquinho para... para o desenvolvimento não só do esporte, que eu acho que é uma coisa bastante importante para a formação pessoal de todos, mas também da biomecânica no país. Então, eu acho que é... para mim é bastante gratificante. E o quanto que tu acredita, professora, que essa experiência, né, desde 2014 da senhora, possa dar continuidade agora para novos projetos, novos implementos e ajudar a desenvolver não só o esporte da esgrima, mas também novos projetos dentro da engenharia biomédica? Eu acho que a grande... então, a grande contribuição desse projeto, eu acho que foi um diferencial, foi esse trabalho em equipe multidisciplinar. Então, eu pude participar com pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia que trabalham na área de ergonomia. Eu trabalhei com profissionais de educação física, atletas profissionais, treinadores, e eu acho que tudo, essa informação dessas diferentes áreas, né, isso agrega para o esporte porque torna mais palpável para os atletas e para os técnicos essas informações que estão saindo aqui. Para cá, a gente ganha a experiência de poder aplicar isso no esporte de Santa Maria, né. Para encerrar agora, Malas Prontas, Silvia de Janeiro, acompanhar de perto agora a performance dos atletas? É, agora a ideia é observar, ver a esgrima de perto, até porque nós todos, envolvidos no projeto, não temos tanta tradição na esgrima, a gente aprendeu um monte, né. Então, o que a gente vai ter agora é a oportunidade de ver de perto, ver em loco esses atletas desempenhando, e é dessa observação que vão sair ideias para as próximas análises, e é dessa observação que a gente vai poder tirar as variáveis que vão ser implementadas nesse produto final, que é a plataforma digital que vai fornecer para o técnico as informações que ele vai guardar para avaliar o atleta ao longo do tempo. Então, mais informações vendo em loco, vendo a luta, a gente vai poder saber o que mais que a gente vai tirar desses dados que a gente já coletou desses atletas. Perfeito. Professora, muito obrigado pela gentileza, um pouquinho antes da viagem, e boa sorte na sequência do projeto. Muito obrigada. Obrigada pelo interesse, e espero que tenhamos sorte nessa Olimpíada, com muitas medalhas. Esta edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui, você também pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho